Mas, quero agradecer à TV Senado, mais uma vez, que fez uma nota de esclarecimento, porque até eu fiquei preocupado, quando o jornal publicou que a TV Senado teria cortado a fala do senador, do governador e ex-senador Tião Viana, por conta, e aqui, está aqui uma das notas, uma das notas. Vou ler aqui. Também considerada desrespeitosa para com o povo ucriano a atitude da TV Senado. Foi debitada ao ranço que o presidente da Casa, José Sarney, ainda tem do fato de quase ter perdido a disputa da presidência para o então senador Tião Viana. Veja só, Senado do Paim, a que ponto essas pessoas chegam lá no Acre. Essa disputa não estava aqui, mas, pelas informações que tem, não foi uma disputa acirrada. Acho que o presidente Sarney teve mais de 49 votos, se não me engano. Isso nem se discute aqui na minha casa, aqui nesta casa. Mas, infelizmente, aqui são várias notas que estão aqui. Vou ler outra aqui. Mesmo com o desrespeito da TV Senado, a TV Senado, o desrespeito, a TV Senado passou quase uma semana lá no Acre fazendo um especial para o governo, um especial que foi exibido na TV Senado, foi exibido aqui neste plenário, no dia da sessão, e a TV Senado ainda desrespeitou no entendimento aqui do jornalista. Mesmo com o desrespeito da TV Senado, que retirou do ar a fala do governador para colocar notas poucas expressivas de um pretenso noticiário internacional da emissora. O pronunciamento do Tião Viana foi considerado histórico por vários internautas da rede social. Vocês veem aqui como é que é, senador Wellington, sei o que é do PT, mas eu lhe conheço, os seus procedimentos são exatamente o contrário do PT do Acre. Eu fico aqui, é preciso tornar público isso, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo no Acre. Senador Petecão, me permite uma parte? Concedo uma parte ao nobre senador Aníbal Diniz. Senador Petecão, em primeiro lugar, eu me sinto muito à vontade em dialogar politicamente com V. Exª, porque eu gosto de fazer política de maneira transparente. E V. Exª tem deixado bem claro que é adversário aberto do nosso projeto lá no Acre. E eu procuro ouvir com muita atenção cada um dos seus argumentos para justamente tentar colocar os devidos pingos nos is. Primeiro lugar, em nenhum momento a gente quer passar para a população a ideia falsa de que o Acre é um paraíso. O Acre não é um paraíso. Ainda hoje eu fiz o pronunciamento, deixei com muita clareza a minha posição de que nós temos desafios extremos a serem superados no Acre. Nós temos indicadores sociais completamente desfavoráveis. Veja só, nós tínhamos um índice de analfabetismo de 25%. Houve muito trabalho, mas ainda hoje nós temos mais de 13% de analfabetos no Acre. Nós temos um índice de pobreza absoluta superior a 18%. Nós temos uma ponte sobre o Rio Madeira que nos mantém isolados do resto do Brasil. E hoje nós já temos uma informação do Ministério dos Transportes de que não está na ordem das prioridades daqui para 2014, tocar nessa ponte sobre o Rio Madeira. Problemas que exigem de todos nós completa unificação para tentar resolver. Nossa economia é uma economia deficitária. As empresas que atuam no Acre atuam basicamente graças à indução da política econômica desenvolvida pelo Estado, porque se não tivesse, estaria muito pior. E Vossa Excelência é testemunho de que o Acre estava completamente inviável 13 anos atrás, quando ganhamos o governo da floresta, com Vossa Excelência, nosso aliado, que nos ajudou naquele processo. Então, a gente não pode separar, a gente não pode não reconhecer aquilo que avançou. Quando a gente diz que avançou muito, que a gente conseguiu manter esses 87% da floresta preservados e que é preciso encontrar uma forma de dar sustentação econômica para esse projeto, justamente para poder melhorar a qualidade de vida do nosso povo e manter a preservação da floresta, é um desafio posto e a gente está permanentemente levantando a voz quanto a isso. Com relação aos recursos, fruto de financiamento do BNDES. A gente só tem financiamento do BNDES porque nós conseguimos tornar o Acre um estado adimplente. Ninguém consegue financiamento junto ao BNDES ou aos organismos internacionais se não tiver certificação de adimplência absoluta, se não tiver comprovação de um desempenho fiscal favorável. Hoje mesmo, quando o Brasil inteiro, os estados do Brasil inteiro estão chorando porque devem duas, três vezes o seu produto interno bruto, o Acre consegue ainda obter financiamento. Então, isso é uma prova de que a gente mudou e mudou para melhor nos últimos anos. Temos problemas? Temos. Agora, por exemplo, quando V. Ex. diz que a Presidenta Dilma perdeu no Acre e isso é porque nós fizemos as ações de governo mostrando mais as marcas do governo e não o do governo federal, eu acho que V. Ex. entra numa seara que nos ofende pelo seguinte, porque nós fizemos a campanha da Presidenta Dilma e hoje somos, no caso do discurso de V. Ex. responsabilizado pela derrota da Presidenta Dilma. E V. Ex. que fez campanha contra a Presidenta Dilma no palanque do PSDB, vem aqui no plenário cobrar posição como se nós tivéssemos a culpa pela nossa aliada ter tido menos votos. Nós tivemos uma série de circunstâncias nas últimas eleições, nós perdemos a Marina que deixou de estar conosco e resolveu ter uma candidatura própria e isso interferiu no cenário local, interferiu no cenário local até mesmo pela decisão de V. Ex. Ex. imagina se nós tivéssemos Marina candidata ao Senado, muito provavelmente V. Ex. não teria sido candidata ao Senado, então a mexida com a saída da Marina mexeu no tabuleiro político do Acre e isso causou uma certa situação. Nós tivemos uma campanha para o governo extremamente acirrada. O PSDB no Acre teve 49,5% dos votos contra os 50,05% do governador Tião Viana do PT e da Frente Popular. Quer dizer, nós tivemos toda uma alteração eleitoral. O senador Jorge Viana e V. Ex. que foram eleitos senadores tiveram praticamente a mesma votação, ou seja, teve uma disputa muito acirrada e o nosso segundo candidato ao Senado perdeu. Quer dizer, o conjunto do comportamento eleitoral do Acre foi muito diferente nessas eleições. É algo, digamos, que completamente novo na política do Acre? Não. O eleitor do Acre sempre foi o eleitor muito consciente. Ontem mesmo nós mostramos que Guilherme Santos lutou para elevar o Acre ao Estado na primeira eleição que ele disputou para ver quem seria o governador. Ele perdeu. Na eleição em que V. Ex. foi eleito deputado estadual em 1984, o eleitorado do Acre votou em Nabô Júnior para o Senado, votou em Orleí Cameli do PP para o governo e votou na Marina Silva do PT para a senadora. Ou seja, a gente teve sempre uma posição do eleitorado do Acre de dividir um pouco as forças. E na última eleição também aconteceu isso. V. Ex. que era adversário, foi eleito senador. O senador Jorge Viana foi eleito também mostrando uma divisão de forças e entre os dois candidatos ao governo do PSDB e do PT, o povo do Acre manteve o governo do PT. Agora, com relação à presidência, houve uma postura realmente diferente que a gente não tem uma explicação, assim, direta nesse sentido. Sabemos que temos problema no sentido da interpretação dessa posição do eleitorado, mas não podemos simplesmente atribuir a culpa à nossa atitude enquanto governo, quando na realidade há uma conformação de forças bem diferenciada. O próprio PMDB, que é um aliado nacional, e V. Exª testemunha disso, o PMDB é um aliado nacional, mas lá no Acre é adversário do nosso projeto e fez campanha contra a presidenta Dilma. O PMDB inteiro fez campanha contra o vice-presidente da República, Michel Temer, no Acre, por birra contra o nosso projeto. E agora, nós sermos responsabilizados pela derrota da presidenta Dilma, por uma pessoa que fez campanha contra a presidenta Dilma, me parece um pouco demais. E, exatamente por isso, eu voltei aqui ao plenário justamente para parteá-lo, para tentar deixar essa questão um pouco mais clara junto aos nossos telespectadores e ouvintes da TV e da Rádio Senado. Muito obrigado pela atenção da V. Exª. Senador, se o senhor me permite, eu ainda gostaria de conceder aqui um tempo que for necessário, se a presidenta pedir, para que o senhor comente essas agressões por parte do jornal Pai na 20 contra o presidente do Senado, onde ele acusa o presidente do Senado de ter cortado o microfone, cortado a fala do então governador Jorge Viana. O senhor gostaria de comentar isso? Olha, senador Petecão, eu sou a favor de total liberdade de imprensa com responsabilidade. Por isso, eu sou a favor de que cada um responda pelos seus atos. Eu acho que uma atitude de uma pessoa comentar em tais termos a questão da TV Senado sem procurar se informar previamente é uma atitude precipitada. Tanto é que quando eu soube que não foi transmitido o nosso programa na íntegra, eu liguei inicialmente para o diretor-geral de comunicação, o senhor Fernando César Mesquita, e ele me disse que tinha tido problema, sim, por conta de uma comissão que estava acontecendo no mesmo horário, mas ele imediatamente assumiu a responsabilidade de retransmitir o programa à noite e pronto, o assunto para mim estava encerrado. O esforço que eu fiz foi tornar público que à noite teria retransmissão do programa, como também terá no sábado e no domingo. Para mim, o assunto foi encerrado ali. Eu em nenhum momento fiz qualquer ilação de corte de microfone por motivo ideológico. Eu acho que se alguém fez comentário nesses termos, já fez de maneira precipitada. Essa é a minha opinião. Não, eu trouxe esse assunto aqui, por exemplo, porque nós temos que corrigir algumas injustiças. Está aqui no jornal, que tem uma relação direta com o governo, não sai uma nota nesse jornal aqui que não tenha o aval do assessor de comunicação do governo. E isso não é... Eu espero que o que eu esteja dizendo não seja do conhecimento do senhor. Até porque nós moramos no Acre, todos nós nos conhecemos e o senhor sabe do que é que eu estou falando. Aqui do jornal, página 20, que é chamado por todos, de página 13. Quanto a essa questão da presidente Dilma, o senador Aníbal diz, eu estou buscando, eu estou buscando, eu estou buscando aqui algum... Por que que o povo do Acre não votou na presidente Dilma? Eu estou aqui agradecendo a presidente Dilma pelos benefícios. Isso é o mínimo que eu posso fazer. O mínimo que eu posso fazer é vir a essa tribuna aqui e ter a humildade de agradecer aos benefícios. E quando eu atribuo, não estou de forma alguma dizendo que o governo do Estado está deixando de fazer. E se vocês não quiserem divulgar, eu ainda acho melhor que vocês não divulguem. Agora, eu não posso deixar de reconhecer que os recursos que estão chegando no Estado têm uma participação direta do governo federal. Eu defendo o governo da presidente Dilma aqui nessa casa exatamente porque eu entendo, porque acima dos interesses político-partidário, não é por conta das divergências que nós temos lá no Estado que eu vou deixar de reconhecer que o governo federal tem ajudado. Eu estou tentando buscar aqui um entendimento. Eu quero saber por que que o povo do Acre, porque não justifica. No Amazonas, a presidente Dilma teve 90% dos votos. No Acre, a presidente Dilma perdeu a eleição. Então, é esse entendimento. É esse entendimento. E eu acho que o senhor deveria me agradecer por eu estar tentando encontrar uma alternativa. E eu acho que um dos problemas é esse. Não se divulga as ações do governo federal. E essa ação que o senhor disse, o senhor me falou o óbvio. Todo mundo sabe que o Acre só poderia se endividar se ele ainda tivesse um poder de endividamento. Agora, se não tivesse um apoio do governo federal, nós não conseguiríamos esse recurso, porque o recurso é do BNDES. É isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo isso. Eu não estou dizendo mais do que isso. O que o senhor disse? Ah, não. O Estado pode se endividar. Óbvio. Mas o problema, senador Aníbal, é que daqui uns anos, quem vai administrar esse Estado com esse Estado totalmente endividado, com esse Estado totalmente quebrado? Eu, o que me trouxe à tribuna aqui, porque eu estou feliz. Conversei com alguns prefeitos e eles me chamavam a atenção. Aquele projeto, aquela ação do governo federal de levar aquele benefício, daquele tratamento na vista das pessoas, aquilo ali para mim foi maravilhoso. E eu não vi. Eu vi lá, está no óculos, a bandeirinha do Estado, o governo do Estado do Acre. Eu não vi. Se o senhor fez isso aqui, me desculpe, mas se fez, nós temos que fazer todo dia. Agradecer, porque aquele benefício do governo federal ajudou milhares de acrianos que precisavam daquele benefício naquele momento. Então, o que eu estou fazendo aqui é agradecendo o apoio que a presidente Dilma tem destinado ao governo de vocês, ao governo do PT. E, automaticamente, esse benefício indo ao governo do PT vai estar chegando à população do meu Estado. Porque eu não faço a política, aquela política pequena, como é feito pelo governo do Estado, que, em algumas prefeituras, aonde não tem um governo do PT, ele sequer assina um convênio com os prefeitos. Não, eu acho que nós temos que deixar a política de lado um pouco e tratar o Estado como um todo. Até porque a política não é tudo. Nós temos que entender que, acima dos interesses políticos partidários, estão os interesses da população do nosso Estado. Eu quero dizer ao senhor que, da minha parte, não fica nenhuma mágoa. Agora, eu fiquei, sinceramente, aqui preocupado com essas calúnias que foi aqui publicada nesse jornal, que o senhor conhece muito bem esse jornal, que é o jornal Pai na 20, é um jornal 100% governista e o jornal poderia muito bem ter hoje feito uma nota aqui, pedindo desculpas ao presidente dessa Casa pelo que foi feito com a sua pessoa. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. O V. Excelente tem direito, pela ordem, baseado no artigo 14, que foi citado. Não, eu só queria reforçar aqui, em relação a essa questão que o senador Petecão está apresentando, porque o senador Petecão, primeiro de tudo, ele é um político extremamente hábil, ele tem uma performance fantástica de se fazer vítima, ele diz permanentemente que não aparece em nenhum veículo de comunicação do Acre, mas a única emissora que tem um correspondente permanente aqui na tribuna do Senado faz acompanhamento de todos os parlamentares, seja da Câmara Federal, seja aqui do Senado, e estão permanentemente mostrando as ações de cada um. E a afirmação final que o senador Petecão faz, no sentido de dizer que ele está grato à presidenta Dilma e dando a entender que nós não estamos gratos, é uma injustiça, porque todos os senadores dessa Casa sabem o quanto nos expomos aqui, o senador Jorge Viana, eu, o próprio governador lá no Acre, em cada uma das ações que a gente acompanha, tem procurado deixar muito claro que a gente só tem conseguido os benefícios que nós conseguimos até aqui, porque nós contamos com apoio, tanto do presidente Fernando Henrique, na primeira fase do governo Jorge Viana, quanto do presidente Lula, que foi o presidente que mais nos ajudou, e agora também com a presidenta Dilma, que tem dado uma atenção muito especial ao Acre no que diz respeito à liberação dos recursos. Lamentavelmente, a presidenta Dilma não foi ainda nos fazer uma visita no Acre, mas a gente espera que, em um momento oportuno, ela vai, talvez nesse ano ainda, para a inauguração da BR-364. Agora, o senador Petecão faz uma outra afirmação em relação ao resultado eleitoral. Se ele apresenta a dúvida, o que houve que a presidenta Dilma teve menos voto no Acre do que teve no Amazonas, essa dúvida nós também temos, nós também temos e gostaríamos de ter essa resposta. Agora, o que não pode é acontecer dele apresentar a dúvida e automaticamente apresentar a resposta, que é porque não foi mostrado devidamente as ações do governo federal no Acre. Pelo contrário, a gente tem se dedicado absolutamente a essa ação de mostrar a ação do governo federal, de mostrar todos os avanços que a gente conseguiu a partir desse bom diálogo que a gente tem com o governo federal. Agora, infelizmente, houve um resultado eleitoral adverso para nós e para a presidenta Dilma e a gente não tem uma explicação objetiva do que aconteceu. Agora, eu posso afirmar que eu pedi voto para a presidenta Dilma no Acre. O senador Jorge Viana pediu voto para a presidenta Dilma no Acre. Governador Tião Viana pediu voto para a presidenta Dilma no Acre. Agora, o PMDB não pediu voto para a presidenta Dilma no Acre. O senador Petecão não pediu, pediu para o PSDB. Então, não pode uma pessoa que fez campanha contra, agora querer nos responsabilizar pelo insucesso. Aí fica muito difícil e a gente precisa realmente ter esse posicionamento para que a sociedade do Acre, a sociedade do Brasil, saiba que tem uma oposição que tem bastante...